Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é sábado, a tardinha, Fusca Natal Vermelho em homenagem à ONG Amor. Toda arrecadação, arrecadação de valores e de doações para a ONG Amor. Um abraço a todos, boa prova! Olha aí o Ricardo! E daí? Tudo bom? Tudo tranquilo? Obrigado, meu irmão! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL